O futebol brasileiro está morrendo, vamos ver. A seleção brasileira está morrendo aos poucos. E isso não se deve à qualidade dos jogadores ou à exigência dos torcedores, mas sim de uma única entidade que, em troca de muito dinheiro, praticamente vendeu a seleção brasileira, afastando os verdadeiros apaixonados pela amarelinha pra longe. Aqui está o verdadeiro motivo. Quase que não está, né, rapaziada? Tudo começou aqui quando o Brasil criou um estilo único, utilizando a criatividade nos dribles desconcertantes para dominar os adversários e, assim, criar o futebol arte. Era uma época em que as pessoas não tinham muita alegria em suas vidas por causa dos problemas sociais no Brasil. Mas a seleção brasileira conseguia alegrar seu povo. Isso até o dinheiro entrar em jogo e mudar tudo. Aqui, o futebol começou a se transformar rapidamente em um negócio lucrativo, impulsionado pelos crescentes contratos de TV. Os clubes das ligas europeias, com muito mais recursos financeiros, começaram rapidamente a vasculhar o berço do futebol, atraídos pelos talentos brasileiros. Os negócios envolvendo jogadores brasileiros rapidamente cresceram. Em 2002, o Brasil conquistou a quinta Copa do Mundo com 11 dos seus 23 jogadores vindos de clubes europeus. Na Copa seguinte, esse número saltou para 20. Isso obrigou os jogadores... Hoje em dia é só, praticamente é só europeu... É, europeu não. Só jogadores que jogam na Europa, né? É raríssimo ali ter jogadores convocados que atuam aí no Flamengo. No Flamengo tem até um pouquinho mais, né? No Flamengo, no Palmeiras, é raro ter. É, tá difícil, rapaziada. Jogadores brasileiros a aprenderem as táticas europeias, resultando no abandono do futebol arte, a maior qualidades dos brasileiros. Tanto que na partida das quartas de final de 2006, os jogadores brasileiros estavam visivelmente mais contidos, driblando muito menos em comparação aos anos anteriores. Após esta eliminação, a mídia e os torcedores passaram a lamentar o fim do belo jogo da seleção. E exatamente daqui em diante, tudo desmoronou de vez, afastando cada vez mais a seleção do povo. Rapidamente, a queda do público nos estádios foi evidente. Para se ter uma ideia, 13 anos antes dessa eliminação, o Brasil recebia mais de 100 mil pagantes para um jogo das eliminatórias da Copa. Três anos depois, também pelas eliminatórias, pouco mais de 30 mil torcedores vaiavam a seleção... Tudo bem que antigamente, rapaziada, antigamente, Morumbi, Pacaembu, eles não tinham lá uma certa... Como a gente pode falar? Não tinham certas regras de segurança que hoje tem. Por exemplo, no Morumbi, antigamente, colocava 120 mil pessoas, 100 mil pessoas, no Maracanã também, né? Hoje em dia, ali, com as regras de segurança dos bombeiros e tal, tem regras que têm capacidade máxima, né? De torcedores ali por estádio, né, rapaziada? Pacaembu, que hoje teve uma reforma tremenda. Antes dessa reforma, era 30 mil torcedores que poderiam assistir os jogos ali. Antigamente, era bem mais, rapaziada. Tem essa questão aí. Comandada por Dunga, com as imagens do estádio repleto de lugares vazios. Em vez de a CBF elaborar algo para trazer de volta os torcedores, eles fizeram exatamente o oposto, praticamente vendendo a seleção brasileira em troca de muito dinheiro. De 2012 até meados de 2022, é difícil lembrar da seleção brasileira atuando em solo brasileiro. Isso aconteceu porque o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que dias depois viria a renunciar após uma série de alegações de corrupção e lavagem de dinheiro, simplesmente vendeu o direito de organização dos jogos do Brasil para uma empresa britânica chamada Pitch Internacional. O mais curioso é que essa empresa jamais havia organizado um jogo de futebol sequer. E mesmo assim, passou a operar as partidas da seleção. A partir de 2012, a Pitch passou a ter o direito de organizar tudo, desde a localização das partidas, os hotéis da equipe, e até mesmo a sugestão dos adversários da seleção. Os jogos não ocorriam no Brasil, porque a Pitch vendia a oportunidade de receber o time de futebol mais negociável do mundo, a seleção brasileira, para o país que desse o maior lance. Trazer jogos para o Brasil não tinha um retorno financeiro tão alto quanto em outros países. Aí você me fala, pra onde vai o dinheiro da CBF, né, rapaziada? Pra onde vai o dinheiro da CBF? A CBF dá lucro? A CBF dá lucro? É uma empresa, né? Pra onde vai esse dinheiro, né? Pra voltar no futebol, é difícil, né, rapaziada? Esse investimento deveria ter sido voltado para o futebol, para a base ali, pra melhorar os campeonatos, né? Tudo bem que, falando assim, os campeonatos da Copa do Brasil, o Brasileirão, as premiações aumentaram demais, né? Isso é pela CBF, que também os clubes pressionaram bastante, né? Que antigamente era quase ínfimo ali, a premiação dos campeonatos, subiu bastante, né? Mas mesmo assim, a CBF ganha muita grana, rapaziada. Tem que ser revertido aí. Fazer uma série D, série E, decente, entendeu? Fazer mais séries. E tem muito atleta aí no Brasil que tem a oportunidade da sem campeonato pra jogar, né? Eles esqueceram dos torcedores e passaram a priorizar apenas o dinheiro. A seleção já não era mais do povo. Segundo um levantamento, desde janeiro de 2013, sob o controle da Pitch International, a seleção brasileira realizou 41 amistosos como mandante. Desses, apenas 11 foram literalmente no Brasil. A maioria das partidas ocorreu em países sem tradição no esporte, como Estados Unidos, Arábia Saudita e até Singapura. A cada jogo, a Pitch pagava 12 milhões e meio a CBF. Enquanto a empresa comandou a seleção, o Brasil jogou mais vezes em Miami e Londres, três vezes em cada, do que em cinco estádios utilizados na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Em dois desses estádios, a seleção sequer pisou. A Arena da Baixada, em Curitiba, e a Arena Pantanal, em Cuiabá. Mas isso começou a mudar quando o novo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, percebeu que a seleção estava literalmente abandonada pelos torcedores. Edinaldo agora tenta reaproximar a seleção brasileira dos torcedores. Os atletas adoram jogar no Brasil, mas pela força de um contrato, não era possível. Se o contrato tiver que ser renovado, vai ser em um outro modelo, que não seja esse em que a seleção só joga fora do Brasil, afirmou Edinaldo. Ao que tudo indica, a CBF não renovou com a Pitch após o fim do contrato em 2022. Atualmente, metade da população brasileira não demonstra interesse pela seleção. Enquanto os times europeus dominam o coração do futebol, aqui no Brasil, 40% do calendário é dedicado aos campeonatos estaduais, que não possuem tanta relevância. Os clubes brasileiros até conseguem contratar jogadores de alto nível, mas os perdem para as seleções durante as datas FIFA, enquanto os campeonatos continuam em andamento. Para se ter uma ideia, a seleção inglesa consegue ter praticamente todos os seus jogadores vindos da Premier League, assim como acontece na Alemanha e na Espanha. No Brasil, isso não é possível, pois as jovens promessas do nosso país, antes de completar 18 anos, já estão vendidas a clubes europeus. A desconexão entre os torcedores e a seleção está diretamente ligada à gestão da CBF. É, um dos últimos craques aí que conseguiu ficar um tempo relativamente legal foi o Neymar, rapaziada. O Neymar ficou... Nossa, o Neymar ficou muito tempo aqui no Brasil. Para o talento dele, velho, ele é um dos craques, assim, ele tinha o potencial de ser campeão do mundo aí com o Brasil, né? É claro que a turma fala do Neymar hipotético, né? O Neymar hipotético é foda, né, rapaziada? É o pedido mais, né? Mas a gente não pode negar que o Neymar aí joga muita bola e ele tinha, sim, capacidade de chegar no Ronaldo, no Ronaldo de um gaúcho. Tem até gente que fala que o Neymar é maior do que o Ronaldo de um gaúcho, que eu não concordo, né, rapaziada? Mas o Neymar ficou até 23 anos e é uma idade muito boa aí para sair para a Europa, rapaziada, porque ele teve muitos jogos aqui no Brasil. Acho que mais de 100 jogos, mais de 150 jogos ele fez aqui no Santos, né? Jogou demais aqui. Quatro presidentes foram expulsos por corrupção e em vez de reformular a gestão do futebol com uma liderança jovem e inovadora, colocaram Edinaldo Rodrigues como presidente. Ele que foi presidente da Federação Baiana por 18 anos e sequer conseguiu transformar o futebol baiano em uma potência durante quase duas décadas no cargo. Em 2000, a Alemanha percebeu que outras seleções estavam ultrapassando seu desempenho. Foi então que iniciaram um trabalho de reestruturação que se estendeu pelas Copas de 2006 e 2010, culminando na conquista do título em 2014 no Brasil. A Espanha adotou o modelo tic-tac que lhe rendeu a vitória na Copa de 2010. O futebol francês evoluiu desde 1998, impulsionado pelas escolinhas de futebol estabelecidas por times franceses na África. Mano, os jogadores no Brasil da França, velho... Mano, a França, velho, tem três caras foda por posição, mano. A França tem uma geração, mano, sacanagem. Geração da França. Eles foram eliminados na Eurocopa recentemente, né? Mas, mano, muito jogador bom, velho. Muito jogador bom. E eles conseguem fazer duas convocações, e as duas convocações são boas, tá ligado? Sem repetir o jogador. Lítica, por dinheiro e não mudam nunca. Reflexo disso é a queda da seleção brasileira no ranking da FIFA. De 2022 pra cá, a seleção caiu do primeiro lugar, como a melhor seleção do mundo para a quinta posição. Em 2014, por exemplo, Guardiola não assumiu a seleção devido à incompetência dos dirigentes. André Cury, empresário influente no mundo do futebol, revelou que tudo estava encaminhado para que Guardiola assumisse a seleção. Nós tivemos o Guardiola praticamente fechado, ele queria vir. A CBF demitiu Mano Menezes em novembro de 2012, durante o ano sabático de Guardiola após sua saída do Barcelona. André acrescentou, Conversei com o irmão dele na época e ele vinha para a seleção. Nossa, já fechou o Guardiola na seleção, rapaziada. Eu acredito que vai ser porque ele não é brasileiro, né? Mas sacanagem, mano. Pelo amor de Deus, os técnicos brasileiros estão muito ruins, mano. Eles estão muito atrás, parece que não estudam, sei lá o que acontece aqui com os técnicos do Brasil, rapaziada. E aí, você aceitaria o Guardiola aqui treinando na seleção? Nossa, de olhos fechados, sabe? Mas os dirigentes barraram a ideia e decidiram... Ah, meu Deus, recontrataram o Felipão e nós tomamos de 7 a 1. ... irão recontratar o Felipão. Com isso, o Guardiola acertou o contrato para comandar o Bayern de Munique em janeiro de 2013. Uma pesquisa divulgada pelo UOL mostra um alto desinteresse dos torcedores pela seleção brasileira com 48% dos entrevistados indicando nenhum interesse na equipe nacional. A situação chegou a um ponto tão crítico, a ponto do técnico Dorival se emocionar em coletiva de imprensa após pedir publicamente aos torcedores que voltassem a acreditar mais na seleção como nos anos passados. Mas, enfim, agora eu quero a sua opinião. Qual a solução para que a seleção brasileira reconquiste os torcedores novamente? Escreve... Ah, mano, não tem solução, velho. A curto prazo não tem solução, velho. Só se aparecer uns craques aí, mano, que não é o Hendrick, né? Que não é o Hendrick. Mas pode até ser, rapazes. Ah, tá muito difícil, mano. E aí, fala nos comentários sua solução. Eu não tenho solução nenhuma por enquanto. É muito difícil falar de seleção aí. Eu gosto demais da seleção, né? Eu fico desapontado aí com os resultados recentes, né? Mas espero que melhore aí daqui pra frente aí com essa eliminação. Espero que mude alguma coisa. Tá osso, né, rapazes? Tá difícil demais. Fala aí nos comentários. O que que você não daria na seleção brasileira? Fala aí. Tchau. 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 Tchau.